bonjinha, tô vendo aqui qual é o melhor ângulo pra fazer acabei de acordar gente, hoje vai ser fácil não difícil hoje, difícil pagar, mas é pra provar que a gente tem que estar junto quando é fácil é moleza, eu quero ver quando é difícil, é aí que faz a diferença, eu pego de acordar só pra vocês, acordei pra vocês, pra te encontrar, pum, play, pum, tenha compromisso, bora, boa tarde gente, boa tarde Ney, fala Ana, Eduarda, e aí Marlene, Cris, Carolzinha eu acordei agora, foi, não, não acordei tipo de ontem, tirei, dormi a tarde né gente foi isso, foi isso, desculpa aí, deixa eu já soltar aqui o nosso dica da Nutri que hoje é muito legal, é uma pergunta que muita gente faz e a Marcela foi certeira respondendo, olha só, já pra entrar no pílculo tá pago em casa preste atenção aí, pra vocês Tomou um café aí? Tomou um café aí? Tomou um café aí? Obrigado. 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 Vocês me ouvem? Ou não? Já sei que é. Agora, tá, entendi. Vocês me ouvem, mas não ouvem a Marcela. Vê agora aí se ouve a Marcela. Olá, pessoal do Tapado em Casa. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida de uma seguidora, que pode ser a sua dúvida também. Ela pergunta, o que eu posso comer no lanche da tarde se é o momento que eu mais sinto fome no dia? Vamos começar pensando que, se você está sentindo muita fome nesse momento da tarde, é porque na parte da manhã você está fazendo alguma coisa errada. Ou não está fazendo o café da manhã reforçado, adequado, almoço. Almoço, eu vejo muitas pessoas comendo muito pouquinho no almoço. Então, comer uma salada, comer uma proteína, passa uma hora, está morrendo de fome. Então, não. Então, se alimente bem ao longo do dia. Comece já fazendo o bom café da manhã, com bastante proteína, frutas. No almoço, arroz, feijão, salada, legumes e proteína. Não é isso que vai impedir de você emagrecer, nada disso. E na parte da tarde, você buscar algum lanche de qualidade. Vamos tentar sair um pouquinho daquele lanche tradicional, né, que é o pão, que é a torrada, a tapioca. Tenta habituar a incluir nesse lanche da tarde comida. Pensa num pouquinho de enfim com carne moída. Faz um escondidinho. Pensa num frango desfiado com algum outro carboidrato, uma batata doce, até mesmo uma batata de baroa. Um inhame com ovinho cozido. Numa porção pequena, isso pode ser um lanche da tarde. Então vamos mudar um pouco aquela mentalidade nossa, né, de lanche ter que ser pão, torrada. Vamos pensar em qualidade e que a nossa alimentação é o nosso substrato, é a nossa energia, é o nosso combustível pra que a nossa saúde esteja adequada. Então vamos sim procurar sempre lanches e uma refeição de qualidade. Essa foi a dica da Nutri de hoje. O que vocês precisarem, pode me mandar por dúvidas, tá? Que eu tô sempre aqui pra poder ajudar vocês. Um bom treino. Boa! Aê, galerinha, agora foi. Muito importante essa dica da Marcela e muita gente tem essa pergunta, realmente é bem comum. Que bom que ela tirou nossa dúvida de hoje. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, vai lá em arroba NutriMarcelarodrigues, tudo junto. Arroba NutriMarcelarodrigues. Manda pra ela, toda quarta ela tá aqui respondendo dúvida de alimentação, perguntas de vocês. E segunda-feira também no Fato Fake, junto com a doutora Ana Escobar. Beleza? Então agora sim, deixa eu ver que eu queria muito, queria não, eu preciso fazer com o fone. Ver se vocês continuam me ouvindo. Deixa eu botar o próprio aqui. Estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Faz um sinal aí, se estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Show. Doutora Bibi, ó, você hein? Salvador da pátria. Muito obrigada por tudo. Inclusive por me dar feedbacks agora dessa live sobre o áudio. Ó, hoje eu mudei aqui um pouco o cenário, gente. Tô na casa dos meus sogros. A gente veio visitar aqui em Belo Horizonte. Viemos de carro pra minimizar os riscos, né? De, enfim, aeroporto, avião, coronavírus. Então, dirigi bastante hoje. Quando cheguei, dei uma dormidinha. Acabei de acordar para o nosso tapago em casa. Sintam-se muito honrados. Porque a minha soneca tava muito gostosa. Deixa eu chamar o prof. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vambora, meu Deus. Pelo amor. O que que é isso? O que que é isso? Ai, Jesus. Prof. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. E aí? Cara, tô devagar. Tô devagar, sabe? Acabei de acordar. Eu percebi que você tá devagar. E ao mesmo momento que eu percebi isso, eu sinto uma certa peninha sua. Ah, não começa, prof. Não começa que é só fingir que a internet tá ruim e te ligar na cara. Tá? Começa com esse terror, não. O que que é hoje? O que que a gente vai fazer hoje? Então, hoje eu aumentei o tempo de trabalho e diminuiu o tempo de recuperação. É. É uma coisa da pera nova. Tu tá em outra cidade. Mas tipo... Mas tipo... Mas por quê? Mas por quê, cara? O que que a gente fez, na moral? O que que foi? É, não. Deixa eu tomar o meu cafezinho. Cara, toma. Aliás, eu vou pegar água também. Mas fala aí. A gente vai treinar o quê? É full? É full, mas hoje vai ter bastante coisa no chão. Vai ter suicídio, vai ter minhoca, vai ter esprova, vai ter abdômen, vai ter um monte de coisa. Tá. Full, quanto tempo total de treino? Vão dar 27 minutos. 27 minutos de treino feito, mais o Tabata, que vai dar mais 4 minutos. Então, o total vão dar 31 minutos de treino. 31 minutos full body. Vou botar assim. Vou botar assim, porque sabe o quê? Sabe o quê que eu vou botar assim? Sabe o quê? Porque eu não sou idiota. Se é uma coisa que eu não sou da nossa vida, é o quê? É idiota. Entendeu? É isso. Vou botar agora. Então, a gente vai treinar quanto e descansar quanto? É, 50 segundos de trabalho por 10 de intervalo. Pela, amor. Que que é isso? Puta, cara. Eu sabia que você ia adorar. Ai, que bom. Fico feliz, fico feliz. Vou pegar uma água rapidinho, gente. Prepara aí, então. Ah, hoje era pano de chão, não era? Pano de chão. É, Laia. Pera aí, vou pedir pra minha sogra um pano de chão. Vai achar que eu tô completamente maluca. Pera aí. Gente, pega pano de chão, prepara aí água, pano de chão. Pega também pra você o colchonete que a gente vai usar bastante hoje no chão. Aproveita agora pra ir no banheiro. Se tiver que tomar água, toma água agora. O treino não vai ser difícil de movimentação, mas por a gente ter um trabalho maior hoje, os exercícios são mais simples pra vocês conseguirem executar até o final do nosso estímulo. Hoje vai ter mais estímulo de membro superior, vai ter um pouquinho mais de força de braço, tá? Não vai ter tanta perna igual teve semana passada. E vai ter bastante abdômen também. Full é que é tudo. Full é tudo. Braço, abdômen, perna. A Adria finaliza com burpe sem ela saber. Ai, ai, vocês são demais. Prepara, galera, que o treino tá delicinha hoje. Muito bom. Boa tarde, boa tarde. Quem tá aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém que vai fazer o treino pela primeira vez? Vou começar. Consegue, sim, senhor Renato. Consegue? Com certeza. Com certeza. Todo mundo consegue, porque os movimentos são simples. Adaptação. Se caso você não conseguir fazer, sempre eu passo de uma outra forma. Eu não tô fazendo hoje, porque eu estou ainda lesionado. Passei por uma cirurgia final de semana. Estou em recuperação. Ah, galera, aí, primeira vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Jack, Raquel, Fernanda, Catlin. Não sabem nem o que tá acontecendo. Então, pega o pano e vamos treinar. Pegou o paninho? Ótimo. Ah, se embora, prof. Vamos nessa. Bora, que eu tô animada. Hoje eu tô muito animada. Eu tô suando por você. Uhul, que legal. Fico feliz. Vou começar. Fica tranquilo, que a partir da segunda volta tá tudo certo já. Tá, isso que eu ia falar. Como é que é? Vai ser direto? Então... Fazendo 50? Isso. Eu sempre passo os três movimentos, tá? Pra ter esse... Não ter tanta confusão. Depois descansa e faz os próximos três. Depois a gente repete tudo. Ih, travou, prof. Eu só... Travou? É. Tá, eu vou passar os três movimentos. Ok? Aí a gente descansa. Depois que tu fizer, aí você faz os próximos três, faz, tal, pra que a gente fechar esse primeiro bloco, daí a gente repete. Daí a gente consegue dar mais ritmo. Tá, a gente vai de três em três, então. De três em três, isso. Desculpa. De três em três. Ok. Três em três. Três rounds de tudo. Deixa aí, eu acho que pra cá vai ficar melhor. Essa vista aqui. Daqui. Pera aí, prof. Tô matando o treino não, tá? Vai sair. Não, enquanto a gente não começa, ok, né? Não, pera aí. Eu preciso... Arruma tudo antes. Ah, eu preciso de um lugar que eu consiga carregar meu celular. Pera aí, vai... Pera aí que tá fácil. Tá fácil. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Tá molezinha. Acontece. É assim mesmo. É assim mesmo. Fui inventar de viajar. Entendeu? Vou botar o troço dentro do banheiro. Pera aí. Só espero que o Pala Priscila não entre. Nunca mais vou poder vir aqui. Se ele entrar, aproveita e treina junto. Ou não? Ah, é. Não acho fácil ele mandar eu ir embora. Estou fazendo uma uê na casa dele. Pera, acho que agora vai. Primeiro dia que tá aí. Vocês estão dentro do banheiro, hein? Vocês estão dentro do banheiro. Desculpa aí. Aí, pronto. Ah, show. Agora foi. Beleza. Bora lá, Pró. Então, os primeiros três simples, tá? A gente começa... A gente sempre começa com um card, tá? Então, o primeiro é o polichinelo. Aí, depois, você vai fazer o afundo com um pano na mão, tá? Você vai... Opção mais fácil com o braço esticado à frente. E a opção que você vai fazer é com o braço elevado acima da cabeça. Como é que é o afundo mesmo? É a passada pra trás. Ah, tá. Aqui. Isso. Mas hoje, eu não quero que você... Quando voltar, tenta não subir tudo, tá? Tenta sempre ficar um pouco mais barco. Ah, tá. Ok? Levando o joelho lá pro chão. Então, o primeiro polichinelo afundo. E daí, por último, desse primeiro bloco, você vai colocar o pano no chão e vai fazer o agachamento com salto de um lado pro outro do pano. Coloca no chão, agachou, pulou. Isso. Show. Então, eu vou pedir pra que você tire esse colchonete quando você for fazer. Senão, tem um risco acentuado. Beleza? Ok. Ok. Então, vamos lá. Você vai colocar a música aí, sem música. O que tu acha? É o... Ah, não. Pra treinar mesmo? É, pra treinar mesmo. Não, eu tô sem nada hoje aqui. Eu tô... Tá. Eu tô só eu mesmo. Só a parte mais sem graça. Você e você. Desculpa, prof. Já, já a gente levanta esse ânimo aí. Tá bom. Vambora, vai. A partir de cinco segundos a gente anima aí, hein? Ok. Em cinco, quatro, três, dois, um, vai lá. Bota esse cachorro aí pra latir. Bora. Bora. Lembra de não falar ainda, tá, prof? Ainda, é verdade. É verdade. Não pode. É verdade. É verdade. Acho que eu vou me lembrar lá no meio. Talvez. Talvez sim, talvez não. Opa! O importante é não parar. Exatamente. Dez segundos. Prepara quatro, três, dois, um. Aí, beleza. Já pega o pano, faz essa força de puxar o pano, joga ele pra cima da sua cabeça e dá a passada pra trás e volta. Valendo. dá o passo e volta. Isso. Olha pra frente. Exatamente. Começa a primeira vez, sempre tenta fazer um pouco mais devagar. Presta atenção no pé lá, fica bem fixo no chão, mantendo o joelho pra fora. começo sempre é mais fácil. Se caso você não tivesse, não se sentir bem aqui, deixa o braço à frente do seu corpo, o braço esticado à frente. Ah, bem melhor. Exatamente. Dez segundos. Em três, dois, um, aí, deixou o pano no chão. Agachou, pulou, né? Agachou, pulou. Valendo. Isso. Aí, eu não quero pressa, eu quero sempre qualidade pra agachar, absorve e salta pro outro lado. Empurra o joelho pra fora, agachou, saltou. Isso. Pode até... Isso, exatamente. Pra quem não consegue saltar, faz um agachamento, passa por cima do pano e faz um agachamento do outro lado. Olha sempre pra frente. Isso. Quinze segundos só. Ah! Só a boa, Pró. Em cinco, quatro, três, dois, um, aí, descansa um pouquinho, respirou. Beleza. Segundo bloco agora, tá? Primeiro, corrida livre. O que é corrida livre? Você pode tanto correr com o joelho pra cima ou levar o calcanhar lá no bumbum, como você preferir. Use os espaços que o corpo tem aí. Tá? Segundo movimento. Vai deitar e a gente faz aquele abdominal grupado. Pega o pano, vai esticar o braço lá pra trás. Quando subir, passa o pano por trás da coxa e pega do outro lado e volta. Isso. Exatamente. E aí, por último, só vira de barriga pra baixo, estica o pano, joga lá pra frente, sobe, fica em isometria aqui com o braço e com as pernas fica batendo nadador. Esse é o nadador invertido. Beleza. Ok? Então, corrida. Corrida o primeiro. Abdominal e nadador invertido. Ok. Ok? Alright? Bora, time. Bora, tá pagou. Tô voltando, hein? Tô chegando aqui, hein? Tô voltando, hein? Não sei se é bom ou se é ruim. Não sei se vocês estão gostando ou não. Se estão com preguiça ou animados. Vambora, hein? Tô chegando. Bora lá. Em três, dois, um, valendo. Pode ser assim ou aqui, segundo o próximo. Isso. Se quiser ir pra frente, fazer esse deslocamento, usar o espaço que tem. Só não pode correr pra... correr do treino. Ai, bati. Ai, bati. Ai, bati. Desculpa, melhor ficar parada mesmo. Só faltam dez segundos. Dez segundos. Tá tremendo a usar as palavras. Isso é fundamental. É usar a palavra certa na hora necessária. Exato. Boa. Aí, beleza. Dez segundos. Deitou. Lembra que são só dez segundos de intervalo, hein? Deitou. Estica o braço e perna. Já pode ir? Estica o braço e perna. Isso. Exato. Boa. Isso aí. Pra quem tá em casa, pode também deixar o pé no chão, tá? Pode arrastar o pé e voltar. Se você não conseguir fazer igual a Fer, tá fazendo. Inverte um pouco, Fer. Faz de um lado e depois troca o braço. Isso. Exatamente. Quanto mais longe for, melhor, tá? Quanto mais longe o braço for, só faltam dez segundos. Ai, graças a Deus. Cinco, quatro, três, dois, um. Beleza? Só vira de barriga pra baixo agora. Vai esticar o plano. Ver se você consegue ter espaço aí. Deitou. Estica a perna. E agora faz nadador. Isso. Ó, o pancadinho. O pancadinho aqui. Exatamente. Ô, tá alto esse pano aí, hein? A ideia aí é manter o pano bem tensionado, esticar bem esse pano pra fora e a coxa deixar o joelho bem esticado e bater bem rapidinho a perna, sem encostar o joelho no chão, hein? Sem encostar o joelho no chão. Pensa que tá fugindo de um tubarão aí. Tem medo de tubarão. Tubarão não. Por favor. Tem piscina, tem medo de tubarão. Tem piscina. Não. Sete segundos. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê, beleza. Respirou. Fugiu do tubarão. Passou. Agora de pé. Não vai falar isso. E agora? Agora são três movimentos juntos. De novo. O suicídio lateral. Aquele que você faz esse deslocamento de lado. Deixa o pano de um lado. Corre sem pano. Volta, pega o pano. Lembra desse? Esse aqui, largou. Esse aqui, sem pano. Isso. Exato. Deixa assim. Tá. Exatamente. Aí depois desse, faz a minhoca. Simples. Minhoca. Paranã, paranã. E aí, com aquele amor no coração, o terceiro, o sprol. Ó, sprol. Eu tô sendo... Quase. Quase. Sprol. Sprol. E sobe. Exatamente. Ok. Esses três aí. Podemos? Podemos. Então, você aí de casa, Fer, em três, dois, um. Valendo. Suicídio. Lado. Isso. Lembra que a ideia é você também agachar a cada vez que você chegar nas pontas. Exatamente. Tá começando o soar agora, hein? Já comecei. Tá pra garantir. Tá pra dizer. Tô começando a ouvir a soar. com essa respiração pesada agora. Agora tá começando a ficar legal. Só faltam dez segundos. Menos de dez segundos. Olha só. Em quatro, três, dois, um. Beleza. Maravilha. Minhoca em três, dois, um. Valendo. Foi. Isso. Essa é uma minhoca diferente. É uma minhoca que não é tão mole. É uma minhoca que fica com o corpo duro, rígido. Isso. A mão vai lá na frente. Tentem o mais pra frente possível. Sem dó. Sem piedade. E volta. Sem despencar o corpo. O corpo vai chegar lá embaixo, tá? Sustenta o quadril. E volta. Vambora. Vambora. Quatro segundos só. Três, dois, um. Aê. De pé. Respirou. Vambora, galerinha. Vambora. Três, dois, um. Sproul. Isso. Joga a perna mais lá pra trás mesmo. Lá pra trás. Longe. Isso. Excelente. Boa. Mais uma adaptação. Se você não conseguir fazer esse, tá? Mas só se não conseguir mesmo, faz aquela toca, a mão no chão, vai uma perna de cada vez pra trás e volta. Mas se não, sem dó, vem pro Sproul junto e coloca a ferra. Menos de oito segundos. Bora. Depois vê se você respira um pouquinho. Aê. Beleza. Tem um pouquinho de água aí. Primeira volta foi já. Conhecemos o terreno. E como a gente conhece o terreno, agora a gente pode intensificar um pouco mais. Deixar mais legal. O que é isso, Pró? Como é que tu tá aí? Tô bem, pô. Tô bem. Tô bem. Tô 100%. O que? Parece que não? O que? Parece que não? Parece que não? O que? Parece que não. Parece que você também. Oi, meu amor. Vem aqui e dá um oi. Eu acho que é, mas presta atenção. Falei pro Adam. Você vai mandar eu embora já, já. E aí? Você expulsa já, já. Tá tudo bem? Peguei esse pano aqui. Não sei nem o que que é. Que pesava de um pão. Tapetinho. É um tapete, Pró. Vixe, tapete. Quer fazer? A gente vai começar o segundo round agora. São quantos rounds, Pró? Três rounds. Três rounds. Talvez a internet caia no mês, você sabe, né? Talvez. Tá ruim. Tá falhando. Se Pri não correu ainda. Se Pri não correu, ela tem que fazer o treino. Falou que se Pri não correu ainda, tem que fazer. Não pôde, não pôde. Não pôde, Pró. O que custava? Sai do carro na estrada, ia de carro, ela ia correr atrás. O que custava? Quem quer, faz. Quem quer, faz. Exatamente. Exatamente. Vem, amor. Vamos lá, segundo round? Tá legalzinho. Bora, segundo round. Legalzinho pra morrer. Bora, Pró. Vamos nessa, então. Começamos pelo polichinelo. Três. Ok. Ok. Leva, polichinelo, afundo e salto lateral. Com certeza. Claro. Três, dois, um. Valendo. Ai, Jesus. Levezinho, moleza. Moleza, claro. Mais bem. Moleza, cara. Tá molezinha. Tá fácil, né? Ele fala assim. Tá frio aí ou não? Tá molezinha. Cara, tá fresco, sabia? É? Tá. Mais do que no Rio. Tá, com certeza. Hoje aqui tá quente. Sério? A gente acordou cedinho e tava mó friaquinha de manhã cedo. É, aqui em casa tá meio quente. Não sei como é que tá lá pra fora. Normalmente tô ficando só dentro de casa. Tá mais em casa, né? Dez segundos. Ó, não perde tempo não, hein, Pró. Pelo amor de Deus. Tá bom, mas não sei pra ver. Pronto. Tô, tô aqui, ó. Três, dois, um. Aê. Respirou. Vou afundo. Vou pegar fundo. Vou pegar fundo. Eu vou afundo na cara dele. Já, já. Vou afundo lá na latinha dele. Vai ver só. Oi, vai. Pode? Oi. Tá bom. Pode começar. Isso, cara. Começar. Pode começar. Ó, puxa e se... Tá lá. O que que é? Desculpa, por quê? Abaixa esse ombro aí. Tá toda tronxa. Desculpa, tô tensa, tô tensa. Ah, então tá bom. Abaixa esse ombro, ó. Levanta o tronco, levanta o peito. Isso. Mostra que tem pescoço aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, presta atenção. Aqui, ó. Tá achando o quê? Aqui. Menos de dez segundos. Graças. Bora, bora, Bê. Vamos, vamos, vamos. Três, dois, um. Aê. Pano no chão. Torris no coração. Aí é difícil. Em menos de quatro segundos. Bora. Salta do chão. Vai. Isso. Temos de manter o joelho pra fora quando cair, hein? Isso. Isso. Aí não importa o quão, não é o quão rápido você vai, mas o quão forte você dá esse salto pra fora. Sobe saltando. Sem subir e depois saltar. Sobe saltando. Isso. Vamos embora. Quatro. Menos de quinze segundos. Menos de quinze segundos. Respira cada salto. Respira cada salto. Bora. Bora. Menos de quinze segundos. Três. Dois. Um. Aê. Cara, minhas perninhas doem muito nesse. Mas você vê que tem perna só nesse primeiro, né? Depois vai que vai. É. É isso que você vê. Você vê isso mesmo. É isso que você vê. Eu vi mesmo isso. Eu ia te falar isso. Eu vi. É isso que você vê mesmo. Aí, em três segundos, você começa o segundo bloco. Corrida livre. Tá? Corrida livre. Valendo. Seja livre. Enquanto vocês fazem aí, lembrando, os dois próximos vai ser o abdominal grupado com pano e o nadador invertido. Eita! Então, não quebra aí. Menos de quinze segundos. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Pegou o pano. Deitou. Lá longe esse pano. Valeando. Puxa e vai. Exatamente. Solta o ar quando subir. Excelente. Só mais um cuidado aí, time. Quando você descer, a tendência da sua lombar de sair do chão é alta. Então, tenta empurrar o umbigo lá nas costas. Empurra o umbigo lá nas costas quando você tá fazendo isso. Tá devagar. Por quê, Fer? A internet aí deve tá fraca. Porque é que eu tô rapidão. Ah, entendi. Ah, entendi. Tu vai ficar longe. Aí, deu. Ai, meu Deus do céu, mano. O que é que é isso? Quase lá. Em três segundos só. Dois. Um. Let's go. Joelho bem, bem esticado. Joelho bem esticadinho. E tenta ir tirando a coxa do chão. Lembra do tubarão. Chega! Fala isso. Mais da metade foi, já. Mais da metade foi. Acelera esse pé aí, hein? Acelera esse pé aí, hein? Ah! Bora! Quase, quase, quase. Menos de oito segundos. Três. Dois. Um. Beleza. Ótimo. E agora? Ficou de pé. os três exercícios finais do segundo bloco. Suicídio, minhoca e espron. Beleza. Suicídio. Suicídio. Calma. Minhoca e espron. Bora. Em três. Dois. Um. Manda ver. Manda ver. Bora. Excelente. Proibido parar agora, hein? Proibido parar agora. Jamais. Jamais. Vai junto. Começou junto, termina junto. Vamos lá. Comigo. Não larga. Não solta. Se embora. Quem é erraves, é erraves. Vambora. Menos de dez segundos. Menos de dez segundos. Vambora. 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 Agora é a hora que você acelera. Você consegue fazer mais rápido. Aí. Em cinco segundos, começa o minhoca. Minhoca, né? Foi o que você falou. Minhoca. Pode ir? Você nem tem o que pensar muito. Desceu, subiu, puxou o ar e voltou. Esse trabalho o que, prof? Então, nesse momento, você está fazendo muito mais força de braço do que qualquer coisa. Mas também a gente ganha um pouquinho de flexibilidade ali na coxa. Bastante força de abdômen também. É um trabalho bem incompleto esse. Três segundos. Dois. Um. Aê. Agora é o estrol. É a cardio puro. Valendo. Vambora. Muito importante você... Oi? Eu penso no arroz branco que eu comi da minha sogra. Com farofa. Feijão. Essas comidinhas são excelentes. Acho que o arroz já saiu. O arroz já foi. Duzentas calorias, o arroz já foi. Comeu um pouquinho, então? O próprio não começa a desestimular. Por favor. Três. Dois não, mas é. Ok. Comeu um pouquinho, tá? Tá ótimo. Não, não comi um pouquinho. Eu fiz dois pratos. De arroz. Com farofa. Com feijão. E pimenta. Foram dois pratos. Não foi um pouquinho. Arroz, feijão e pimenta? Farofa. Arroz. Feijão. Misturei tudo. Cortei em blocos, que é como eu gosto. E salpiquei uma banana. É isso. Fez aqui, ó. O Ferris fez aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Voltamos do primeiro bloco agora, hein? Última passada. Última. Saideira. Vambora. Matadora. É agora. Agora a gente separa. Agora a gente se empara. Quem veio sério, quem veio a brincadeira. Quem veio a lazer, quem veio a passeio, quem veio a vera. Agora eu quero ver. É a tua hora. Me mostra. Agora me mostra. Pedi o espaço, agora te der. Agora me mostra. Vambora. Isso é pra mim mesmo, entendeu? Pra mim mesmo. Vamos nessa. Vamos nessa. Lembrando. Polichinelo a fundo e agachamento. Em 3, 2, 1, mete bronca. Vai. Essa é a última passagem. 9 minutos de exercício agora. 9 minutos. Somente 9 minutos. 10 segundos. Faz teu nome, Ravis Clouse. Faz teu nome, Ravis Clouse. Faz teu nome, Ravis Clouse. Simbora. 10 segundos. 10 segundos. Pelo amor de Deus, Prost. Tá contando em câmera lenta. Não é possível. 3, 2, 1, manda ver. Isso. Aí é pra ficar debaixo d'água sem puxar o ar lá em cima. Debaixo d'água. Excelente. Eu não quero ver esse pano mole aí não, hein? Puxa esse pano, hein? Tá puxando. Tá bem puxado. Abaixa esse ombro. Cabeça alta. Menos de 10 segundos. Respira que vai. Respira que vai. Vai até o final. Em 3, 2, vamos. Aê. Esse já erra. Esse acabou. Esse acabou. Tá. Aí o agachamento agora com salto. Preparou? 3, 2, 1. Manda ver. Lembra, Fê, agora que você tá cansada, tem que cuidar mais a técnica, hein? Dois pés grudados no chão. Manda ver. Se tiver que descansar, descansa em cima, tá? Tá. Inclina um pouquinho menos esse tronco aí, Fê. Fê, isso. Lembra, eu quero que você use a coxa pra você te empurrar. Falta pouco. Falta menos de 10 segundos agora. Respira. Dá pelo menos mais 3 saltos aí. Uma. Duas. E dá mais. Dá mais. Aê. Beleza. Show de bola. Primeiro bloco já é. Agora é o que mesmo? Corrida livre agora, hein? Corrida livre. Ai, Jesus. Valendo. Bora. Bora, 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 bora. Ai, meus perninhos. Esse aí é pra soltar a perna. De 0 a 10 aí, Fê, quanto você tá cansado? 8. 8? Tá bom. Um ótimo número. Menos de 15 segundos. Menos de 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Show. Deitou. Abdominal grupado agora. Em 4 segundos. Sem pensar muito, time. 3, 2, 1. Poit. Isso. Lembra, a primeira repetição tem que ser igual a última, hein? Mesma postura, mesma técnica. Tenta esticar mais esse joelho aí, Fê. Vai lá na frente, esse braço lá pra trás. Estica bem esse cotovelo. Isso. Mais da metade foi. Menos de 8 segundos. Menos de 8 segundos. Não para, não para. Vamos embora, vamos embora. Continua. Aí. Barriga pra baixo. Nadador invertido. Em 3, 2, 1. Bora, time aí. Bora lá. Vai. Nada aí. Vamos embora. Foge do Nemo agora. Ah, obrigada. Me orou muito. Como é a última, o pé tem que ser igual um motor de barco. Rápido. Quanto? Joelho bem esticadinho. Mais da metade foi. Só faltam 15 segundos. 15 segundinhos só. É menos que o Nemo hoje. Vamos embora. 5 segundos. 4, 2, 1, 2. Aí. 3 últimos aí. 3 últimos. Um game. Um game. Suicídio lateral, Minhoca e Sproul. Pode ficar de pé. Sem pensar. Em 3, 2, 1. Mete bronca. Foi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Time, como é essa última vez? Lembra? Dá o gás agora. Dá o gás. Menos de 15 segundos. Menos de 15 segundos. Bora, 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 bora. 4, 3, 2, 1. Ficou de bola. 4, 3, Minhoca. 4, 3, 2, 1. Vamos ver. Orgulhoso de você hoje. Mais uma vez. Vamos embora. Tem que estar mesmo. Hoje tem que estar mesmo. Porque foi difícil. Orgulhoso de todo mundo que está aí treinando, hein? Isso, lembra. Pode estar cansado, pode estar exausto, mas tenta manter a força o tempo inteiro, sem desabar. Sem desabar. Isso, Fer, boa, excelente. Tenta nesses últimos agora, Fer, Org, voltar a voltar mais rápido. Te empurra forte. Menos de 10 segundos. Te empurra forte. Isso. Mais uma só. 3, 2, 1. Aê. Sproul. Sproul em 3, 2, 1. Valendo. Sproul. Última parte, Tim. Última parte. Como é que está a frequência aí? 1, 8, 0. Boa. Bora, bora. Mais da metade foi. 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Ah! Ah! Ah, Priscila. O que? Ela fez? Jesus, mãe. Não. Ah. Veio aqui dizer o que vai fazer depois. E que chega. Ela falou que chega, Priscila. Então, desculpa quando ela fala, cara. Eu tenho que ir. Tá bom? Beijão. E aí, galera? Como é que vocês acharam aí do treino? Do treino? Vamos falar aí com o povo. De 8 a 10. De 8 a 10 aí. O que é o que restou de mim. De 0 a 10. Como é que vocês estão? Lembrando que ainda tem o Tabata. Exatamente. Quais são os exercícios do Tabata, Prof? Deixa eu abrir aqui. Caraca, eu vou pegar mais uma aguinha. Rapidinho, enquanto você abrir. Tá bom. Moda. Pega uma aguinha pra mim. Por favor. Desculpa. Só falta um Tabatinha. Quatro minutos. Ai, Jesus. Quais são os exercícios, Prof? O Tabata vai ser um pouquinho mais difícil. Tá? Vamos lá. Você vai ficar com o braço esticado no chão. Você vai ficar em posição de flexão de braço. Com os pés... Com os pés. É, com os pés no pano. Tá? Aí, com o braço esticado, vai trazer os joelhos, os dois joelhos em direção ao seu braço. E vai voltar. Lembra desse? Lembro. Limpar o chão com pano, é isso? Exatamente. Exatamente. Aí, o segundo vai fazer um V-up. Tá? Com o pano mesmo. Braço esticadinho aqui. Encosta o pano lá no joelho ou na ponta do pé, caso conseguir. E daí, retorna. Tá. São só esses dois? Vai revezando. Só esses dois. Deixa eu abrir a música aqui já. Ok. Deixa eu só ver uma água e vou embora, gente. Você quer só mostrar aí como é que é? Ou já quer me tebrou? Já inspirar. Muito obrigada. Tá? Tá bom. Ah, tá. Que vem depois aí dela. Entendi. Pra que que foi feito esse copo? Entendi. E aí, podemos? Bora. Bora. Let's, bora. Time, agora é aquela hora. Faz teu nome em Ravis Close. Reta final. Como diz o prof, a mudança é de dentro pra fora. Deixa o seu corpo entender que você tá querendo mudar e ele vai te ajudar. Não desiste. Começamos juntos, vamos terminar juntos. Também tô cansado. Tava dormindo, não tava afim, mas agora eu vim. Agora eu vou pagar tudo. Não vou deixar nenhuma parcela em branco. Vambora. Agora, hein? Que isso, hein? Eu vou investir nessa parada de motivacional, sabe? Tô só vendo qual vai ser. Então, posição de flexão, pé em cima do pano, puxa o pano pra frente e empurra pra trás. Puxa pra frente, empurra pra trás. Limpou o chão, passa o próximo lugar do chão, limpa o chão, empurra pra trás. O outro... V-up, com o pano esticadinho. V-up, aquele aqui, ó. V-up, ó. Boquinha de pata aqui, ó. Tá? V-up. Vamos embora. Vou tirar aqui pra as pessoas te verem direito. Exatamente. Lembrando que sempre é 20 segundos de trabalho por 10 de intervalo. Então, a música, ela sempre vai dar o comando, tá? Mas eu vou dizer aqui também, caso não dê pra ouvir. É, prof. É bom você reforçar quando ele falar pra parar e pra começar, porque às vezes não dá pra ouvir a música. Ok. Vamos nessa, então? Bora. Posiciona lá. Simba. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Frase de hoje, frase código de hoje Faz teu nome em Rives Close Não pode ter outra Faz teu nome em Rives Close Vi aí um monte de gente perguntando quantas vezes por semana Uma vez por semana não tá pago em casa Mas todos os treinos ficam sábados no meu IGTV Esse já é, sei lá, o 15, o 16 Então vocês têm aí já Uma variedade de treinos Pode fazer cada um um dia, depois repete, volta um, puxa dois Pula três, volta para um, tá? Não tem desculpa Prof, prof, semana que vem Vamos tentar fazer dez horas se der Senão a gente vê um outro horário de novo Exatamente, vamos adaptando aí Perfeito Mais uma vez, excelente, mandou muito bem Excelente, prof, você arrasa Foi o que eu falei, eu falei isso o tempo todo No treino todo, entendeu? Você arrasa Eu não penso nada de ruim de você Eu não desejo nenhum mal Eu fico toda hora assim Poxa, que bom esse prof Tá bom? Acho que por isso que eu tô nesse estado agora Não faz isso Olha a injustiça Não tem nada a ver Eu sou gentil Eu jamais faria isso Semana que vem então, né? Com certeza, com certeza Combinado Tamo junto Beijão E até a próxima Beijo, pronto Boa tarde aí, melhoras Valeu E aí, galerinha Bom estado Ai, Jesus, o que vocês acharam? Bom, né? Adorei É sempre assim Antes de vir, dá preguiça Depois que vem, ainda bem que eu fui Sempre assim A frase é Faz teu nome rapidinho